Bem-vindos sejam os que buscam algo diferente. Bem-vindos sejam os que querem sempre o melhor. Os que acreditam que nada é sempre igual. Que nem todos são iguais. Bem-vindos sejam os que preferem explorar novos caminhos. Aos inovadores, empreendedores, sonhadores. Audazes, precavidos, decididos e exigentes. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a um banco pioneiro na utilização da tecnologia. Um banco sustentável. E de compromisso. Bem-vindos a um banco sólido. E solvente. A um banco ágil. E inovador. Bem-vindos a um banco eficiente e rentável que cresce diariamente. Aceitando novos desafios. Abrindo-se a mais pessoas. Bem-vindos a um banco diferente. Bem-vindos ao Banco Inter.